Meu nome é Luiz Mariucci, ex-baixista do Angra, baixista das bandas Sinistra, Xamã. Cara, meu interesse por música, por música na verdade, começou lá atrás. Meu pai era um cara que curtia muita música e na verdade eu comecei a ouvir umas fitas cassete dele do Elvis Presley e aí depois eu comprei discos do Queen, do ACDC e aí foi esse interesse, principalmente pelo rock. Eu comecei a tocar e aí mais pra frente, comprando os discos de metal e tudo mais, do Iron Maiden, do ACDC, eu virei um fã dos baixistas das bandas que eu ouvia, Rush, Iron Maiden, Yes, Bass, que tinham baixistas que já eram marcantes, Black Saba e aí eu pedi o meu primeiro baixo de presente e aí o meu pai me deu o meu primeiro baixo de presente, aos 12 anos eu acho, por aí. A minha primeira banda foi uma banda com amigos da escola, na verdade, se pode chamar de primeira banda, um festival de colégio e a gente acabou fazendo um cover da banda Vulcano, uma banda de black metal brasileira de Santos. A minha primeira banda profissional, na verdade, foram duas. Eu tinha uma banda instrumental com amigos, com o Carlos Muzi, com o Arnaldo Ritchie, era uma banda de som instrumental e ao mesmo tempo eu estava numa banda que eu fiz teste pra entrar, que é uma banda que chamava Firebox, já com músicos experientes do heavy metal de São Paulo. Então, essas duas bandas, na verdade, eu comecei a tocar na noite, na mesma época, com 17, 18 anos, nessas duas bandas. Daí, o Firebox era uma banda que tocava bastante no Black Jack, que era um bar antigo aqui de São Paulo, um bar que só tocava rock e metal. E o pessoal estava montando o Angra na época, né? E o guitarrista, o André Bastos e o baterista, o Marco Antunes, eles me conheciam desse circuito, né? De ver os shows do Firebox e eu de ver os shows das bandas que tocavam lá também. E eles acabaram me convidando pra primeira reunião do Angra, que foi com o Rafael Bittencourt e com o André Matos. E aí, dessa reunião, eu fiquei na banda e aí a banda começou, na verdade. Cara, baixista referência eu tenho até hoje, na verdade. Todo mundo que eu vejo tocar e que eu acho bom, que eu gosto das linhas, são baixistas que me influenciam de alguma maneira, né? Seja pelo profissionalismo, seja pelas linhas, seja pela melodia, seja pelo jeito de tocar. Lógico que os que mais me influenciaram foram os baixistas de heavy metal, né? O Steve Harris, o Gizer Butler, o Ged Lee. Esses caras foram os que mais me influenciaram porque foi o começo, né? Onde foram as músicas que eu mais tirei, o Leme do Motorhead, foram bandas que eu toquei mais as músicas, né? Que eu tirei mais as músicas. Então foram bandas que me influenciaram mais. Mas até hoje, eu acho que qualquer baixista que eu vejo tocar num bom nível e com coisas interessantes, vão acabar me influenciando de alguma forma. Com o Angra, eu acho que o álbum mais marcante foi o primeiro, né? Porque do primeiro disco a gente conseguiu alcançar o disco de ouro no Japão. Esse disco colocou a gente lá na Europa. Na verdade, a gente conseguiu, depois desse disco, depois desse disco de ouro, do sucesso dele, o Angra decolou, né? Para as turnês mundiais e os lançamentos no mundo inteiro dos seus discos, né? Eu acho que o show mais marcante foi um show em Paris, que o Bruce Dickinson, o vocalista do Iron Manning, pegou o seu avião particular. Foi da Inglaterra para a França ali e só para participar desse show. Ele acabou fazendo duas músicas lá com a gente. Na verdade, nós tocamos duas músicas do Iron Manning. E foi um show muito grande lá em Paris, para mais de 6 mil pessoas. Então foi realmente um show bem marcante com o Angra. Cara, a experiência é incrível, na verdade, porque no começo éramos todos moleques de 19, 20 anos que de repente conseguiram um contato através do André Matos, na verdade, através do disco que ele já tinha lançado com o Viper. A gente conseguiu esse contato na Alemanha para a gravação do disco e para lançar no Japão, onde era muito esperado. Então, para aqueles moleques, aqueles garotos lá de 20, 21 anos na época, foi o auge. A gente se sentiu no auge, na verdade, uma oportunidade raríssima para uma banda brasileira, para uns garotos ali que mal tinham experiência em estúdio, em gravação, em show. Então foi o máximo para a gente na época. O Xamã, cara, começou, na verdade, pela saída do André, do Ricardo e minha, do Angra. A gente acabou saindo da banda em 99, após 9 anos ali de banda, de sucesso. A gente acabou saindo e resolvemos continuar os três juntos. E começamos os ensaios, eu e o Ricardo. O André estava fazendo um projeto dele solo na Alemanha. E quando ele voltou, na verdade, a gente já tinha o guitarrista, que é o Hugo Mariucci, o meu irmão, né? Que na época ele ofereceu uma música para a gente. A gente pediu para ele gravar algumas coisas lá enquanto a gente estava compondo. E a gente viu que a química ficou perfeita ali, né? O estilo dele de tocar casou muito bem com o que a gente estava querendo. E aí a gente formou, né? Os quatro falamos, ó, vamos lá. Pegamos o nome Xamã, porque a gente, no Angra, o André tinha feito uma música com o nome The Xamã, né? Então a gente acabou colocando Xamã na banda. E teve um grande sucesso também com o Xamã. Assim, cara, a gente conseguiu gravar só dois álbuns de estúdio juntos, né? Mas eu acho que o que ficou marcado no Xamã foi o nosso DVD que a gente fez aqui no Credit Card Hall na época. Para 7 mil pessoas, foi um DVD muito bem produzido. Que tivemos participações especiais do Halloween, do Tobias Summit, do Marcos Viana. Então foi uma coisa especial, assim, que ficou muito bem gravado, muito bem filmado, né? Então ali foi uma concentração de esforço, na verdade, que a gente tem muito orgulho. Meus projetos atuais, o Sinistra, né? Que a gente está gravando agora, acabando de fazer as músicas e gravando ao mesmo tempo. Já lançamos duas músicas no nosso canal do YouTube, no Sinistra Oficial, que são A Quem É Você e A Viver. É uma banda só com feras aí, né? Como todo mundo já sabe. Eduard Anu e Nando Fernandes, Rafael Rosa. E é uma banda que está com uma proposta não diferente, porque muita banda faz isso já desde o começo do metal no Brasil. Mas a gente está indo um pouco na contramão da maioria das bandas, que é cantar em português. A gente vai tentar levar essa mensagem em português aí para o mundo inteiro. Cara, o som da banda é um som bem pesado, né? A banda está primando pela pegada, né? Pela intensa, a coisa bem intensa, na verdade, né? Uma afinação mais baixa. Sem perder, lógico, por exemplo, os solos, né? Que são uma característica do Eduard Anui, né? Aqueles solos muito bem feitos, muito bonitos, na verdade, os solos que são a característica do Edu, né? Mas a banda está nessa coisa bem pesada, né? Numa atmosfera, o som está saindo um som bem pesado. E as letras são letras... O Nando tem um lado aí espírita, né? Então ele se baseia muito nessa filosofia dele para compor as letras. Cara, eu acho que a cena... O rock sempre foi grande no Brasil no sentido de fãs, né? Então, é claro que com a internet as pessoas ficaram um pouco mais em casa. O que a gente sente um pouco de falta é daquela atividade que a gente tinha antigamente. Justamente também por não ter essa coisa de ficar em casa, de ter o conforto, né? A facilidade da internet. Então a gente acabava indo para os bares, vendo o que estava acontecendo na cena, né? E eu acho que estamos tentando resgatar isso, né? Tentando as bandas brasileiras fazerem a sua divulgação, o seu trabalho, né? Tentando melhorar a qualidade das casas, das casas de shows, dos bares. Para ter uma cena forte aqui no Brasil, independente de estar na grande mídia ou não. Como sempre foi assim, né? O rock brasileiro, o metal sempre foi forte, né? E nesses momentos de grande força, a mídia que veio atrás. A grande mídia que veio atrás do metal e do rock. Mas a cena está aí, né? É só a gente se unir mais e tentar uma qualidade melhor para as bandas brasileiras. Cara, a gente não pode fugir disso, né? É o que está aí, né? É a modernidade, né? O que a gente tem que tentar é isso. Fazer movimentos para resgatar as pessoas nos shows, né? Nos bares e tudo mais, as pessoas terem essa vontade de participar mais, de ir mais nos shows das bandas, né? As bandas estão aí, estão tocando, estão mostrando o seu material. Então, é legal a internet para essa divulgação. Mas temos que fazer esse esforço para levar as pessoas para as casas, para os bares novamente, para lotar os bares novamente. Cara, essa coisa de classificação, de votação, é muito legal porque você vê o seu nome lá em cima, junto com nomes de bandas que você é fã, né? Que são ídolos que estão ali, você está junto com eles numa lista de melhor baixista e tal. Isso é legal, né? É lógico. Mas a gente sabe que quando a banda vai bem, né? Você fica em evidência e os seus fãs acabam também participando dessas votações e é isso que eu acho que é o mais importante. Quando a votação é feita por fãs e tudo mais, que você acaba vendo o quanto que a sua banda está bem, né? O quanto que os fãs admiram o trabalho, né? Porque bons instrumentistas, né? Estão por aí, né? Os bons instrumentistas a gente está cheio, né? Tem muitos baixistas assim, top no Brasil, no mundo, né? Então, não dá para definir, na verdade, quem é o melhor. Na verdade, é quem as pessoas sentem mais afinidade ou mais simpatia, né? E é claro que você tem que sempre estar em um bom nível. E isso te força a sempre querer estar nesse nível, né? Nesse nível profissional equiparado com bandas que você idolatra ou que você curte. Então, eu acho que isso que é o mais legal. Cara, assim, eu acho importante essa coisa da cena, né? De fortalecer realmente a cena para as bandas brasileiras poderem ter cada vez um tratamento mais legal, um nível melhor para tocar, os bares estarem mais cheios, né? A internet é legal para você conhecer, para você ouvir, para você saber mais sobre a banda que você gosta, sobre o seu ídolo e tudo mais. Mas é legal que a gente procure, né? Para o bem da cena brasileira, incentivar as bandas, né? Indo nos shows dessas bandas, consumindo o merchandising dessas bandas. Porque a gente tem muita banda legal e a gente pode ter um circuito bem forte aqui no Brasil para as bandas brasileiras. É isso aí. Puta, cara, as bandas que eu curto de sempre, sempre vou curtir, né, meu? São as grandes bandas, né? Black Sabbath, Rush, Iron Man, ACDC, Led Zeppelin. Essas bandas são as bandas que eu acho que inspiram até hoje, né? Quem está no rock, quem está no metal, essas bandas são sempre referências, né? Mas estamos cheios de bandas novas aí, surgindo, né? Tocando no Brasil, fora. Então é só a gente procurar, na verdade, saber. Está cheio de banda aí bacana para a gente curtir. As bandas preferidas que eu sempre estou ouvindo são as bandas da minha vida, né? Que são essas aí. ACDC, Black Sabbath, Iron Maiden, Rush e vai, Motorhead. Motorhead não pode faltar, o Leme não pode faltar. Motorhead não pode faltar, né?